Amigos do Grupo Guarani, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Pacajus, aqui ao meu lado o Vão Lensouza, ele que é o responsável pela saúde bucal do município de Pacajus. Algumas reclamações da falta de material justamente na parte odontológica, né Vão? O que podemos relatar? Bom dia. Bom dia Chiquinho, bom dia a todo mundo. Realmente o Pacajus estava sofrendo com essa problemática, que eram os materiais que estavam em déficit em algumas unidades. Mas a partir dessa semana a gente está normalizando o atendimento dos dentistas, nos postos de saúde que tem o consultório odontológico. A gente estava com uns impasses com alguns fornecedores, mas já está tudo resolvido, né? É uma quantidade bem razoável de material que está chegando agora e a gente já tem previsão para novas ordens de compra de material para continuar esse acompanhamento do tratamento odontológico dos pacientes, né? Que são acompanhados. Da infinidade de produtos que chegou hoje, nas unidades que tem, nas unidades, eu posso citar aqui como brocas, ácidos, anestésicos, né? Resinas, escovas, agulhas, flucan, as canetas das mesas dos consultórios, que alguns consultórios não tinham. Agora tem a caneta de alto, caneta de baixa rotação, que é o equipamento que é usado para fazer as restaurações nos dentes. E a gente, estamos normalizando o atendimento, né? Nessa semana. Estamos também organizando já o fluxo de agendamento em cada unidade, padronizando um atendimento que seja igual ou parecido em todas as unidades. Porque cada unidade tinha um tipo de atendimento, de tipo de agendamento, e acabava que algumas unidades atendiam muitas, outras atendiam não em tantas pessoas. E a gente está uniformizando esse fluxo para todo mundo ter a ciência de como é que é feito esse agendamento em cada unidade. A gente está fazendo reuniões também, frequentes com os dentistas, para sempre ter uma qualidade nesse atendimento, fazer também a educação e saúde bucal, que é muito importante, né? Na hora do atendimento. Que isso, ao longo prazo, vai criar muitos benefícios para a vida do cidadão, né? Que tem esse acompanhamento constante na saúde bucal do município, tendo essa qualidade no atendimento. Mano, eu te pergunto, cerca de quantos consultórios existe aqui no município de Ibacaju? Em unidades de saúde, a gente tem 10. 10 unidades que tem cadeira, tem o dentista e o auxiliar. E temos um núcleo, né? Que o núcleo fica lá no núcleo de atenção especial, fica ali no municipal, que é fora as unidades de saúde, né? Esse núcleo conta, pode ser, digamos, toda a população pode ser atendida ou não? Tem uma especificação, né? Na questão do atendimento. Não, pode. O núcleo é aberto a qualquer público, né? Como ele fica mais no centro da cidade, tem um acesso até mais fácil para quem, às vezes, não consegue ter um atendimento numa unidade básica de saúde. Lá no núcleo, eles têm os atendimentos prioritários deles, mas eles também têm a porta aberta para atender a outros tipos de públicos, de outras localidades, vamos dizer assim. Poderia dizer assim, ô Vânia, que aos poucos, né, vai tudo se encaixando. Nós, notadamente, no município em si, teremos muita deficiência na questão do atendimento odontológico, mas justamente pela falta desses insumos, né? É, na questão dos insumos, e pode ser que a população questione também por algum dia que ela procurar uma unidade, não esteja em pleno funcionamento, porque a gente também está esperando chegar equipamentos novos, né, novas cadeiras odontológicas e o resto de equipamentos que são bastantes, como compressores também, que são unidades que têm faltando, a gente vai também colocar para funcionar, né? Estamos já fechando, já está a ordem feita, esperando só chegar, por conta mesmo de prazo de entrega do fornecedor, tá certo? E também, assim, a rede da odontologia aqui de Pacajus também tem o suporte do Céu em Cascavel, né? O que não é absorvido pela odontologia na unidade de saúde, a gente faz o encaminhamento para o Céu, é agendado aqui na Secretaria de Saúde, né, o dentista traz o encaminhamento aqui para ser agendado lá para o Céu de Cascavel, certo? Lá o Céu também está dando suporte bastante grande para o município, né, é o consórcio, é o consórcio que faz parte também da Policlínica e o Céu em Cascavel, certo? Lá a gente tem lá o cirurgião buco maxilo, que faz tratamentos de cirurgia, tem que fazer o uso do canal, né, que é chamado, que é feito também. Somente, o Van Lee, a questão da extração e a restauração. É, restauração, limpeza e chamada obturação, né, que a gente fala. Hoje, podemos, assim, recuperado a questão da falta desses insumos, desse material odontológico, podemos considerar satisfatória a questão do atendimento odontológico? Sim, insatisfatória sim, ainda tem muito, ainda o que melhorar, e aos poucos a gente está conseguindo alcançar esse objetivo, né, mas vamos dizer, assim, que a população ainda merece muito mais da gente. Até essa questão da saúde, da educação e saúde, que falta muito ainda, que é a conscientização de fazer um trabalho nas escolas, né, com as crianças, com as gestantes também, que a gente tem um trabalho com as gestantes dentro da unidade, para fazer um atendimento especial para elas, né, e isso tudo a gente espera colher bons frutos no futuro. Nós temos 10 consultórios no município de Pacajus, né, em torno de 18 unidades básicas, não é isso? Há uma intenção do secretário colocar em todas as unidades a questão do atendimento odontológico? Sim, sim, tanto como já temos um recurso garantido para mais novos três consultórios, né, três gabinetes já completinhos, que a gente vai estar escolhendo quais unidades que vão receber, né, a gente está com, já com unidades novas a serem entregues aí logo mais, e com certeza elas também vão ser contempladas com esse consultório odontológico. Bom, e mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que é sempre muito bom falar quando o benefício chega, porque quem ganha com isso é a população. É, nós só tenho a agradecer ao espaço, né, acho que qualquer informação ou dúvida que a população tiver, pode procurar a Ouvidoria da Saúde, que a gente tem o contato, se você puder até disponibilizar esse número para poder entrar em contato, tá certo? Que a gente tira qualquer dúvida e a gente está apto a resolver qualquer problemática que tiver. Tá aí a participação do Van Lens Souza, ele que é responsável pela saúde bucal aqui do município de Pacajus, e com certeza, né, várias são as reclamações. Esperamos que essas reclamações, digamos, diminuam ou até mesmo, né, acabe de maneira que, né, esse material chegando, né, irá atender a contento a questão do atendimento odontológico, né, a saúde bucal no município de Pacajus. Eu volto com você, Alex Montenegro. Obrigado.